E o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou o balanço total de operações feitas no ano passado contra o trabalho análogo à escravidão. Foram 3.190 resgates, o maior índice dos últimos 14 anos. Minas Gerais é o segundo estado no ranking de resgatados. Ao longo do ano passado, 598 estabelecimentos urbanos e rurais foram fiscalizados pelos agentes do Ministério do Trabalho e Emprego. Os cerca de 4 mil trabalhadores resgatados representam um recorde histórico, tanto em número de ocorrências de trabalho escravo nos últimos 14 anos, quanto em relação aos direitos trabalhistas pagos. Quase R$ 12.900.000 em salários e decisões devidos foram regularizados. O maior número de ações ocorreu na região sudeste, com 1.153 resgates. Porém, o estado campeão fica na região centro-oeste, Goiás, com 739 pessoas salvas do trabalho em condições insalubres ou irregulares. Minas Gerais vem em segundo lugar, com 651 trabalhadores. Minas também foi o estado com mais ações realizadas, 117 fiscalizações. Minas Gerais vem em segundo lugar, com 639 pessoas salvas do trabalho em condição de 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 condição Obrigado.